Boa noite família de Deus, minha família, estamos juntos em mais um Domingo Abençoado e que bom poder estar pertinho de vocês, louvado seja o Senhor e olha, coloca sua família inteira aí na frente da televisão, vamos juntos adorar a Deus vamos aprender mais dele e começar uma semana na bênção, viu? olhando aí com os olhos do Senhor, que ele nos permita, né, nos faça enxergar os bens dele todos os dias e por que que eu começo a noite dando uma mensagem, falando isso aqui pra vocês? lá em Provérbios capítulo 15, versículo 15, diz assim, que todos os dias do aflito são maus mas o de coração alegre tem um banquete contínuo olha só que bonito e olha só que importante quantas vezes a gente não vive aflito, preocupado com o dia de amanhã e a gente, eu, 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 até assim, às vezes me encontro nessa situação que eu falo ah, tá começando a semana e são tantas coisas pra fazer aí me pergunto, mas que tantas coisas são essas? ah, não, são muitas e a gente coloca isso no coração, na mente, né, parece que são muitas coisas mas se a gente se organizasse bem, dava pra ir resolvendo uma a uma só que, como a gente só fica pensando, são muitas, tá tudo muito difícil só traz essas palavras, né, como verdade pra nós nós começamos a ficar aflitos e diz a palavra que os dias, todos os dias do aflito são maus porque ele já não consegue mais enxergar o bem do Senhor porque ele já deixa de enxergar as coisas de uma maneira positiva e é muito importante, então, que nós possamos ter nosso coração firmado no Senhor firmado na palavra, né, que possamos nos organizar no nosso dia a dia porque ele diz, aquele que tem o coração alegre tem um banquete contínuo porque, irmãos, quando a gente tá alegre, né, a gente se coloca à disposição para fazer as coisas e olha, nós temos que estar alegres porque temos o Senhor, Ele é o maior motivo Jesus é o motivo da nossa alegria se tem de faltar da alegria, se você tá aflito então tá na hora de você buscar mais a Deus de você adorar mais o Senhor Jesus, né e que Ele possa fazer morada no seu coração aí você vai ficar alegre e a sua vida será um banquete contínuo ainda que venham as dificuldades, ainda que tenham as lutas você vai se alegrar no Senhor em todo tempo você vai ver uma solução, uma saída porque Ele é a saída, Ele é a solução então eu convido vocês, venham, alegrem-se conosco, né vamos deixar a aflição lá longe, irmãos porque está no ar a noite com os adoradores de Deus vem com a gente quando as circunstâncias encobrirem sua visão suas tentativas parecerem sem valor quando todos dizem não vai dar atingindo assim seu coração cria, não desista porque Deus fará não se deixe abater por uma situação porque a última palavra ela é do Senhor sua família não vai acabar esse mar não o afogará erga sua voz porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa seus projetos seus sonhos não vão morrer derramando o olho da unção ministrando a cura ministrando a cura e o perdão restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará um milagre em sua casa cria, Deus fará seus projetos seus sonhos seus sonhos não vão morrer derramando o olho da unção ministrando a cura e o perdão restaurando a aliança que um dia se perdeu cria, Deus fará 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 não se deixe abater por uma situação porque a última palavra é do Senhor sua família não vai acabar esse mar não o afogará erga sua voz porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa seus projetos seus sonhos seus sonhos não vão morrer derramando o olho da unção ministrando a cura e o perdão restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará um milagre em sua casa seus projetos seus projetos seus sonhos seus sonhos não vão morrer derramando o olho da unção ministrando a cura e o perdão restaurando a aliança que um dia se perdeu eu cria deus fará cria a deus deus fará eu sei que ele fará Só o nosso Deus é poderoso para fazer, então creia, acredite, Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, viu mais? Ele fará, Ele é poderoso para fazer, viu? E olha irmãos, que alegria nós estarmos aqui nessa noite, já já eu quero chamar os convidados dessa noite tão especial, vamos ter também uma entrevista, né? A última entrevista que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, da última vez que nós estivemos e vocês vão conferir daqui a pouquinho o nosso convidado também, mas antes eu quero convidá-los a conhecer, quem não assistiu também tem o clipe, né? O Music Session da Canção Deus Fará, vocês podem conferir no meu canal do YouTube, no canal da Graça Music também, mas você pode entrar lá, youtube.com barra Daniela Rizuti, ou então youtube.com barra Graça Music, colocar lá Deus Fará, Daniela Rizuti vai aparecer para você, tá bom? E você confere, louva aí quantas vezes você quiser na sua casa, mande para a sua família, você conhece alguém que está passando lutas tão difíceis, que você possa deixar essa palavra para os seus irmãos, para os seus amigos, Deus fará, creia, né? Um milagre na sua casa, realizando primeiramente os planos, os sonhos, os projetos do Senhor para a sua vida, viu? E é muito bom nós estarmos na presença de Deus, quem quiser conferir um pouquinho mais do Ministério da Dani, tudo que a gente tem feito, né? Por aqui, pelo Adoradores, pela Igreja e por onde o Senhor manda, é só entrar lá no site www.danielirizuti.com.br, que também está aberto para agendas, tá bom? E a gente continua aqui, vamos receber então os nossos convidados da noite, noite super especial, noite de muito louvor, com muita administração aqui, e vamos conhecer a história, né? Dos nossos convidados. Está especial o programa, nós começamos com ele, que começou a cantar com apenas seis anos de idade, possui dois álbuns lançados e recentemente, né? Um CD intitulado Além de um Narrador, que inclui 14 canções inéditas. Nós vamos ouvi-lo, nós vamos adorar a Deus junto com ele e recebê-lo com muito carinho nessa noite, Ismael Mendes, seja bem-vindo, boa noite, que prazer, Ismael. Boa noite, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alegria poder tê-lo aqui no Noite com os Adoradores, hoje mostrando um pouquinho das canções, contando um pouquinho da história. Exatamente. E muito o Senhor vai fazer aqui no nosso meio. Verdade. Fique à vontade. Muito obrigado. Vai, é um prazer poder recebê-lo, e eu recebo também nessa noite especial, ele que já tem 23 anos de ministério. É uma estrada, irmãos. 16 CDs gravados, e o último, que vai louvar aqui conosco também, vai trazer um pouquinho dessa história, né? Dessas canções, o CD Um Adorador. Nós recebemos com muito carinho também, Nando Menezes, aqui no Noite com os Adoradores. Boa noite, Nando. Boa noite, Dani. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo. Prazer em fazer parte do seu programa, satisfação imensa. Satisfação é pra nós recebê-lo aqui. E 23 anos de estrada. 23 anos de estrada. Muita história pra contar. Muita história, muita história. E graças a Deus, hoje louvando a Deus por todo o Brasil, fora do Brasil, e já tem uma história muito ampla pra apresentar. E a gente quer ouvir um pouquinho aí do que o Senhor Deus tem feito, fez na sua vida, e quem sabe não, né? Dos projetos futuros, mas o que Ele tem aí pra fazer. Sim. Nós queremos saber de tudo hoje. É de Deus, é de Deus. Amém. Fique à vontade, Nando. Obrigado, obrigado. Deixa eu continuar trazendo aqui mais convidados pra vocês nessa noite, porque tá especial o programa, hein? Nós também estamos recebendo Ele, cantor, compositor, também de novinho, na presença do Senhor, que já se envolvia com instrumentos e tudo mais. Aos sete anos iniciou as aulas de piano. Ô, irmãos, esse pessoal que toca muito aqui no programa, tá demais pro meu coração, viu? Eu tenho que aprender com eles, eu fico só me empolgando aqui, eu tenho que treinar também. Mas a gente vai receber, Ele vai louvar ao vivo pra gente nessa noite, tá bonito, viu? Ele, ó, quando completou 12 anos, já passou a integrar o Ministério de Louvor da igreja dele como tecladista backing vocal e depois assumiu mais funções. Que a gente vai ouvir ele contar a história, então eu já conto tudo pra vocês. E ele está super ativo também nas redes sociais, no YouTube, tem vários vídeos dele louvando, adorando ao Senhor. E com muito carinho a gente recebe ele aqui no Noite com os adoradores. Hoje, Gabriel Guedes, seja bem-vindo, boa noite. Valeu, boa noite, Dani. Prazer em te receber. E aí, louvando muito ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, bombando nas redes sociais, no YouTube. Toma. Não, mas o pessoal tem ouvido bastante, né, as suas canções, ministrações e sido bastante abençoado. Isso é muito bom. E hoje, você está aqui pra louvar mais um pouquinho com os demônios de casa. Sim, com certeza. Vai ser bom demais. Com certeza. Fica à vontade, Gabriel. E a gente também recebe, olha aqui, mais um adorador que desde cedo, ó irmãos, a gente vai começar falando da infância aqui hoje. Porque todos aqui, né, desde muito cedo, já ministrando louvores. E ele lançou o primeiro álbum com a banda Geração e tem 10 anos de ministério. Nós vamos ouvir mais um pouquinho da história dele e recebê-lo também aqui com carinho no Noite com os adoradores. Júnior Pemac, seja bem-vindo, Júnior. Que prazer, boa noite. Que honra. Boa noite, Dani. É um prazer recebê-lo, viu? Amém. Contando aí da sua trajetória também. 10 anos também é uma longa história aí na presença do Senhor. Graças a Deus. É esse dom que Deus nos dá. Nós temos que usar ele totalmente diante da obra do Senhor. Amém. Isso mesmo. Então vem aqui. Sente-se, fique à vontade com todos os amigos. Hoje eu só estou com os meninos. O programa está cada... Todo dia diferenciado. Todo domingo está diferenciado. E eu estou recebendo aqui esses adoradores hoje. Acho que todos vocês mesmo começaram de muito novinhos, né? Na obra do Senhor. Todos vocês podem dizer que foi algo assim... A família foi assim, o maior incentivador, os irmãos. Quem que tem 10 irmãos aqui? Eu tenho... Eu sou da família de 12 irmãos, né? Doze irmãos. Doze irmãos. E algum deles é relacionado com a música também? Meu pai que era... Tocava nas noites, né? Embora não era evangélico, né? Daí já nasci praticamente... Já pegou aquele gosto da música. Já peguei o estilo da música, né? O gosto pela música e desde criança. Desde criança. Acho que todo adorador tem uma história, na verdade, né? Alguém mais tem parente que é músico e talvez incentivou? Sim. Eu, por parte de mãe, eu venho de uma família muito musical. Legal. E, tipo, eu costumo dizer que o mais... Sem noção de música, pelo menos, era muito afinado, sabe? Fora aqueles que tocavam muito, assim. E minha mãe é ministra de louvor e tudo mais. Então, essa influência por parte dela foi muito forte pra mim também. Você louva com ela, assim? Ela é a ministra de louvor da nossa igreja. Então, eu sempre acompanho ela. Responsabilidade, hein? Demais, demais. Mas também o puxão de orelha é mais fácil ainda, né? Vem aqui. Não, sim, não. Com certeza. Tem que colocar onde? Ela tem um ouvido incrível. Então, foi sempre dureza pra gente. Mas aí também é bom que aí a qualidade... Ah, é verdade. Sem dúvida. A qualidade é bom que o resultado vem. Sem dúvida. Muito bom. E como é que foi aqui? Eu já nasci no Lá Evangelico, né? Uma família de nove irmãos. E o meu pai, ele sempre me incentivava... Aprender algum instrumento pra me tocar, né? Ele sempre me incentivou. O meu grande incentivador. Entendeu? Ele não tocava, mas gostaria muito de ele ver tocando. Não, ele não tocava, mas ele sempre... Ele queria que alguém na família, na realidade, seguisse a carreira. Qual foi o primeiro instrumento que você escolheu, Ismael? O primeiro instrumento que eu escolhi foi violão. Foi violão. Foi violão. Hoje, acompanha ou não? Não, não. Só a voz. Mas não, só a voz mesmo. Ele te colocou na música e você... Foi engraçado assim, ó. Porque a nossa cidade lá, o maestro lá que nos ensinava não tinha um espaço adequado para ensinar. Aí ele pegou os alunos. Só que aí o prefeito da cidade deu uma escola no período de férias. E que ele ia preparar uma sala e tal apropriada para ensinar. E daí que a promessa do prefeito não foi cumprida e paramos ali. Aí deixou, mas seguiu cantando. Mas segui cantando, até porque a nossa família é toda evangélica, né? E a gente ali na igreja, a gente já comecei a me integrar nos grupos de louvores da igreja e com seis anos já cantava na igreja. Pois é, boa. E, Júlio, como foi o início ali para você? Eu também venho de um lar evangélico, né? O meu avô é o pastor da igreja onde eu congrego. Ele tem padridade também, né? Grande responsabilidade. Então, desde criança ali, eu comecei o primeiro instrumento quando a igreja comprou a primeira bateria. Então, eu já fui lá, já subi na bateria lá e já comecei. E, graças a Deus, Deus foi nos capacitando a cada momento. Então, depois já parti para o contrabaixo e violão. Só um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Esse novo trabalho meu... A minha banda me acompanha ainda, né? A banda como eu gravei o primeiro CD. Mas esse trabalho eu produzi com todos os instrumentos. Então, graças a Deus, é uma honra poder estar levando a palavra do Senhor. Quero ouvir já já o resultado desse trabalho bonito. Mas antes a gente vai levar com o Gabriel. Pode ser, Gabriel? Vamos. Qual canção? Eterno Presente. Eterno Presente. São diferentes aí, né? Não, teclado, teclado. Esse é o teclado mesmo, né? E essa canção é a composição sua? Composição minha. Uau! Então vamos ouvir Gabriel Guedes aqui no Noite com os adoradores pra vocês. Eu nunca compreenderei O que o Senhor fez por mim O maior gesto de amor Que o mundo já viu Não há com o que comparar Não há como explicar Só me resta te adorar E ansiosamente te esperar Eterno Presente A salvação que Ele nos deu Não vem de nós É dom de Deus Ajuda-me Refaça os meus caminhos Confio em Ti Faz Tua obra em mim Caminhando eu estou Para a casa O meu lar Eternal Nova Jerusalém Cidade Santa Com ruas de ouro E um coro celestial Ali não haverá mais morte ou dor Que alegria no céu Com Jesus eu estou Para sempre Para sempre Amém Eterno Presente A salvação que Ele nos deu Não vem de nós Não vem de nós É dom de Deus É dom de Deus Ajuda-me Ajuda-me Refaça os meus caminhos Confio em Ti Confio em Ti Faz Tua obra em mim Que lindo Que lindo Gabriel Guedes Aqui no Noite com os Adoradores Essa canção linda Eterno presente Aqui pra nós Isso aí Que lindo Gabriel Voz linda Canção linda Tocando muito Que isso Fala pra gente Um pouquinho Dessa canção Como ela nasceu Aí no seu coração Sim Essa canção Ela é bem recente Inclusive a galera Que me acompanha Talvez aí no Youtube Não conhece ainda A gente pretende lançar ela De uma forma Um pouco mais especial Com vídeo Bem produzido E tal Então isso leva Um pouco mais de tempo É a primeira vez Aqui no programa? É Eu já toquei Um lugar ou outro É Quase exclusivo E ela surgiu Assim mais ou menos Da forma que quase sempre Surgem as músicas comigo Eu é Sabe aquele momento assim Você tá no culto Daí o pastor Acabou de ministrar a palavra Ele tá naquele momento final E já chama o tecladista Assim ó Vem aqui Faz aquele fundo E tal Normalmente comigo A coisa acontece ali Sabe Porque você acabou De ouvir uma ministração Já tá com algo de Deus Na cabeça ali Você tem a liberdade Pra fazer o fundo Então eu costumo Criar muita coisa ali Já fico com o celular Do lado assim Se acontecer alguma coisa Você costuma participar Dessa etapa do culto Sim, sim Aí essa música Foi uma dessas Que surgiu nesse momento Assim Muitas vezes não vem A letra completa Em si Mas a harmonia A melodia surgem E você lembra Depois tudo Porque não tem como Anotar e fazer tudo Então o celular O celular fica no esquema Ali Já Nananananana Sabe E depois você vai pra casa E refina as ideias Melhor E as músicas Normalmente acontecem assim E quanto que você Percebeu Descobriu Entendeu Que você Compunha também Nossa Que pergunta difícil Acho que eu não descobri isso Não, brincadeira Eu não sei Acho que quando A música A música noiva Que é uma Que tem Uma dos últimos lançamentos Assim É como se fosse A minha música de trabalho Quando ela nasceu E depois que a gente Produziu ela E viu que Meu Deus Ficou muito legal O resultado Foi onde eu tive Realmente A grande noção Que eu tinha Como fazer aquilo Mais vezes Quando as composições Podiam ser uma coisa Mais séria Que eu até Devia levar algum tempo Mais investindo Naquilo Sabe Olha só Que coisa boa É muito importante Eu gosto muito De falar de composição É muito gostoso Eu gosto de ver Mais canções aqui Vamos louvar Nando A canção Um Adorador Vamos lá Nando Menezes Aqui no Noite Um Adorador Adorarei O teu nome Ó meu Deus Te bendirei Para sempre Tu és meu Hoje eu me prostro Ao teus pés Pra te provar Que nada sou Ninguém consegue Calar Um Adorador Teu nome está Acima De tudo É bem maior Do que a terra E o mundo Toda autoridade Está nas mãos Do poderoso Grande eu sou Ninguém consegue Calar O adorador Adorarei O teu nome Para sempre Te bendirei Ó santo De Israel Exaltarei O teu nome Que acima De tudo De tudo É Senhor Ninguém consegue Calar Um Adorador Adorarei O teu nome Para sempre Te bendirei Ó santo De Israel Exaltarei 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 O teu nome Que acima De tudo É Senhor Ninguém consegue Calar O Adorador Sei que está Acima De tudo É bem maior Do que a terra E o mundo Toda autoridade Está nas mãos Do glorioso Grande eu sou Ninguém consegue Calar Adorador 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 Adorarei O teu nome Para sempre Te bendirei Te bendirei Ó santo Adorarei O teu nome Para sempre Te bendirei Te bendirei Ó santo De Israel Exaltarei O teu nome Que acima De tudo É Senhor Ninguém consegue Calar O Adorador Olá Nando Menezes Oi Dani Que benção É uma benção Coisa linda Essa canção Ninguém pode Calar O Adorador Se a gente ficar aqui Né Um Adorador Envolvido Na presença Do Senhor Um Adorador Ele tem que se identificar Nas suas melodias Né E sempre que a gente Está adorando a Deus Você tem que saber Que Ele é o nosso Supremo Maior E Quem canta Os mares Espantam Né Se alegrar sempre Nos louvores Que coisa de Deus Isso mesmo Né A liberdade No louvor ao Senhor E como Davi Né Ao tocar A arpa Né Expulsou ali Verdadeiro adorador Né Os malignos Davi Então expulsa mesmo O nosso professor Coisa boa Olha irmãos E por falar em louvor Em adoração Na semana passada Nós tivemos um probleminha Em nossa transmissão Aqui no programa E bem na hora A Jamile Estava trazendo pra nós Um louvor lindo Novo Né Que ela está lançando Aqui no programa E deu essa falhazinha Mas nós não vamos deixar você perder não Você vai adorar com a gente agora Porque nós vamos exibir mais uma vez pra vocês Esse lançamento lindo da Jamile Um louvorzão pra você Então roda aí Você é capaz De vencer o mundo Você já tem tudo O que precisa pra chegar Você é capaz De escolher seu caminho Não estar sozinho Só precisa acreditar Você é capaz De superar seus medos Fé, força e coragem Estão dentro de você O céu é um limite Então não se limite Acredite Acredite Você vai vencer Você é capaz Você é capaz Você é capaz Você é capaz E não duvide, não Para o ventre, não se renda E não olhe para trás E vai ao ventre, não desista jamais Nada é capaz de comprar seu sonho O preço que se paga é luta e determinação Corre atrás, levanta e vai Se não puderem dar a fé, te levará Você é capaz, você é capaz Você é capaz, acredite Você é capaz, você é capaz Você é capaz, não duvide, não Para o ventre, não se renda E não olhe para trás E vai ao ventre, não desista Jamais Não vale a pena desistir Acredite em mim O sonho não acabou, só começou Deus é contigo Não vale a pena desistir Acredite em mim O sonho não acabou, só começou Deus é contigo Você é capaz, você é capaz Você é capaz Acredite, você é capaz Você é capaz, você é capaz Você é capaz Você é capaz Não duvide, não vá em frente Não se renda e não olhe para trás Deus vai na frente, não desista jamais Vai em frente, não desista jamais E voltamos com mais Noite com os Adoradores de Deus E neste momento, eu sempre uso esse espacinho, né? Para fazer um agradecimento especial Não posso deixar de agradecer a Joiale, que me vestiu mais uma vez nessa noite Muito obrigada a toda a equipe da Joiale Sempre com lançamentos lindíssimos E olha, tem feito um friozinho por aqui em São Paulo E modesto, né, Valtão? Está fazendo muito frio, gente E essa roupa está bem me aquecendo aqui Estou super feliz Muito obrigada a equipe Joiale Sempre pensando nos detalhes E eu vou falar para vocês Eu não sei se dá para vocês enxergarem direitinho aí na casa de vocês Mas é um vestido preto com fios dourados, irmãos É uma coisa muito chique É muito, muito chique, irmãos Os detalhes lindos Que vestem super bem, não ficam marcando E as irmãs vão gostar, é muito, viu? E eu tenho um agradecimento número dois hoje Que eu também estou com esse colarzinho Coisa mais linda também Esse aqui eu recebi da Atina Joias customizadas Eu já já vou passar Está aqui para vocês na telinha do Instagram E aqui dentro dele Você coloca pingentinhos Que falam um pouquinho sobre você A Atina mandou para mim O dedo, a minha inicial Tem um microfonezinho aqui também Porque será, né, gente? E o sapato Que eu acho que lembra muito o armário da Dani, né? Então ela deixou aqui E mais uma plaquinha escrito Always Ah, coisa boa E meu sapato, gente, também Então meu sapato hoje é do armário da Dani mesmo Vocês estão todos, todos mostrando as coisas Não, mas esse é do armário da Dani Mas deixa eu mostrar para vocês Quem quiser entrar lá Conhecer mais, né, a loja da Atina No Instagram está Atina Joias customizadas É bem fácil de entrar Ela faz com pulseira, com colar E você coloca lá as suas memórias E o que diz sobre você É super legal Você faz a sua escolha lá E vocês vão gostar Tem prato, dourado, enfim Entra lá que é só novidade E também o look é Joiali Arroba Joiali Brasil No Instagram E o site www.joiali.com.br Para quem vai fazer compra no atacado Joiali.com.br E varejo É joifashion.com.br Joifashion.com.br Tá bom? Agora tem a opção Para todo mundo Para quem vende Para quem revende E para quem Quer comprar para si É muito pouco Muita coisa Exatamente Para quem vai comprar muito Para quem vai comprar pouco É isso aí Colocou as palavras certas Na minha boca Muito bem Bom A gente continua aqui E ó Quem quiser Confira também Tem o Amaro e a Dani Tá lá que eu posto tudo Para vocês E vou mostrando as novidades Viu? E a gente vai Para uma entrevista Super especial A última entrevista Que nós fizemos Lá no Rio de Janeiro Que foi super especial A gente acompanha agora Com o nosso bate-papo Com a GFT Santos Roda aí Muito bem Irmãos Olha A gente volta aqui Com o nosso bate-papo Direto do Rio de Janeiro Dos estúdios da RIT E eu estou aqui Com um amigo muito querido Que esteve conosco Há pouco tempo Na noite com os adoradores Nós temos a honra De estar entrevistando ele aqui No Rio GFT Santos Olha Olha Eu tentei seu nome Programa inteiro Da outra vez Eu espero não errar aqui Viu GFT GFT Já está certinho Pronto É isso aí Ô GFT Fala para mim Você está no Rio Você está em Belo Horizonte Você está em São Paulo Onde é que você mora Agora 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 Estou sem casa Estou igual a Dourinha Estou voando Fazendo a obra É Acha a minha ali Dorme ali E outro dia Parte para outro lugar É porque também está cheio de agenda É E trabalhando Um trabalho de divulgação Muito forte Muito pesado Então tem que rodar muito Eu sei que você é da terra do pão de queijo Eu estive em Minas O pessoal só falou de você Que bênção O pessoal gosta muito de você por lá E eu creio que pelo Brasil afora Não é à toa que você está aqui de novo com a gente Que bênção Porque foi muito bom te receber da outra vez Foi um prazer também E com muita alegria a gente te recebe aqui Obrigado Que prazer todo meu Ô GFT Você fala para mim A recepção aí desse CD Dessas canções Já que você tem viajado tanto Como tem sido para os irmãos Ah tem sido muito bacana Esses dias eu até recebi uma mensagem no Facebook Uma pessoa disse assim Minha vida estava assim assado E você cantou aquela música E aí minha vida mudou depois daquele dia E essas coisas assim Nos motivam a continuar né A fazer no trabalho Porque o trabalho ele Às vezes dá aquele Meu Deus do céu Tá difícil né Mas isso Puxado É puxado Mas isso nos anima né Nos fortalece Então assim Tem sido muito bacana Aceitação muito legal Né As ministrações Deus tem falado bastante Então Tem sido bênção para o meu ministério Então eu tenho certeza Que bênção na vida das pessoas também Que legal Ô Jeff tu vou fazer um rápido bate bola Sim Aí vamos ver Eu vou Pode falar em uma palavra só Mas às vezes você tem que dar uma explicadinha Fica à vontade Tá Não tem muita regra assim não Mas vamos lá Começando assim Principal Deus Tudo Tudo Família Base Sonhos Ou sonho Muito grande Né Assim Importante né Tem projetos futuros Sim Projetos Quais seriam Eu tenho vontade de montar uma ONG Uau Eu tenho assim Desde criança Eu tenho um desejo muito De ajudar pessoas Até porque meu pai Isso foi muito do meu pai Meu pai ele Foi morador de rua E hoje ele é um pastor Ele cuida de moradores de rua hoje Então isso Me implantou em mim Seria nesse mesmo segmento Não só com moradores Mas pessoas que talvez não tenham oportunidade de estudar Né E às vezes quer estudar Quer aprender a ler Quer aprender a escrever Então eu tenho vontade de montar uma ONG Para pegar esse Esse povo Sabe Nesse quadro assim Pessoas que estão viciadas Tem essa vontade no meu coração Que legal E comida Arroz Feijão Olha pra gente Batata frita Bife de fígado Uma saladinha Eita Olha eu vou no arroz e feijão com você Eu acrescento o ovo Mas beleza Nossa o ovo é lindo Agora pronto Vem brilhantando né É Bom coisa boa Coisa boa Deixa eu ver aqui mais um E Já perguntei dos seus projetos Sim Os sonhos E vamos ver Vamos ver Família também Sim Acho que Estamos aí Estamos quentes Vem cá Dê pra gente aí dicas de um livro Que você Bom dia Espírito Santo Bom dia Espírito Santo Ele falou muito com você já Muito bom né Muito bonito Esse é também quem busca até o O batismo né É Esse é um livro muito especial Muito bacana Muito bem GFT Eu quero ouvir uma canção aí Pra gente adorar o Senhor Deixa eu mostrar aqui O seu CD GFT Santos Ele continua sendo Deus Sendo Deus Tá aqui ó Para os irmãos Esse aqui O novo CD Do GFT Ele continua sendo Deus E a canção que você vai louvar agora GFT qual que é? Como será amanhã Como será amanhã Essa é a compartilha Com a participação Do Eli Soares GFT eu quero agradecer Mais uma vez Viu a sua presença Tá convidado pra voltar lá Você que não para de andar Pra lá e pra cá Hora que voltar pra São Paulo Por favor viu Pode deixar Vai ser uma vez Poder receber você Deixa mais uma vez Os telefones pra contato Facebook Instagram Tá Para os irmãos aí Vamos lá Vamos lá Vamos adorar com o GFT Santos Aqui no Noite com os Adoradores Como será o amanhã Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será Será que todos esquecerão que o amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel Eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Será Será Que todos esqueceram que o amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel Mesmo quando infiel Eu fui Seu amor nunca falhou O meu amanhã não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sabe Como Ele sabe o melhor Sempre me abençoa Mesmo quando infiel Eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Muito bem Coisa boa Ter estado com vocês Aí meus amigos da RIT Rio de Janeiro Que Deus te abençoe Muito obrigado pelo carinho Jeff É sempre uma honra poder estar com você também Tenho só visto você viajando de um lado para o outro Que Deus continue te abençoando Te usando muito Viu? E eu espero poder fazer mais entrevistas Por aí pelo Brasil A fórum do Senhor permitir Né? Nós estamos A gente continua aqui o Adoradores nessa noite Louvando mais Agora aqui ó Com Ismael Mendes Qual canção que a gente pode louvar agora, Ismael? Hoje vai ser diferente Hoje vai ser diferente Então já está falado, irmãos Então vamos louvar com Ismael Mendes Aqui no Noite com os Adoradores Para vocês Quem está comigo nessa sintomia Levante as mãos e canta com alegria Deixa pra trás o que te faz sofrer Hoje o meu Deus te fará vencer Hoje vai ser diferente A presença dele aqui Creio que vou ver milagres acontecer Vejo a glória de Deus Invadir este lugar Sinta agora o poder Deus vai operar Hoje a provação termina Sofrimento chega ao fim Deus já preparou a mesa Pra te servir Na presença dos teus inimigos Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Quem está comigo Mestre a sintomia Levante as mãos e canta com alegria Deixa pra trás o que te faz sofrer Hoje o meu Deus te fará vencer Deus vai te honrar 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 Abençoou, abençoou Hoje a aprovação termina Sofrimento chega ao fim Deus já preparou a mesa pra te servir Na presença dos teus inimigos Deus vai te honrar Quem tá comigo nessa sintonia Levante as mãos e canta com alegria Deixa pra trás o que te faz sofrer Hoje o meu Deus te fará vencer Deus vai tirar ambos o seu sofrimento Receba agora um novo avivamento A solução que outrora não chegou A bênção que faltava hoje te alcançou Deus te abençoou Abençoou, abençoou 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 Quem tá comigo nessa sintonia Levante as mãos e canta com alegria Oba! Ismael Mendes aqui na Noite com os adoradores Aí cantando com alegria Hoje está sendo diferente já Ô Ismael, conta aqui pra mim Nando, Ismael, você já tem, já se conhece Amigo de longa data O Nando é um irmãozão Na nossa trajetória, nós que somos adoradores Deus sempre cuida da gente, né? Com certeza E eu sou natural do Maranhão Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, pra gravar o meu CD Na realidade eu fui indicado por uma outra dupla E falaram do Nando Inclusive eles falaram Ismael, tu conhece o Nando? Eu, na época, não conhecia Esse rapaz é incrível como tu parece com ele Até a forma de você louvar a Deus e tal Aí me apresentaram Daí eu entrei em contato com o Nando E nós nos familiarizamos Na realidade, quando eu entrei em contato com ele Você é daqui, Nando? Sou da Bahia Inclusive quero mandar um alô aí Alô, Bahia! Para a minha turma da Bahia Para todo mundo aí Alô, Maranhão também Assistindo esse programa Não, abençoado Josival Menezes e família aí na Bahia Esse Brasil Um abraço, né? Um abraço E como eu tava falando E o Nando, quando eu falei com ele Ele até falou pra mim depois Mas eu pensei que você era mais um dos que ligam todos os dias, né? E daí eu vim pra São Paulo Resumindo Gravamos Gravei dois CDs Todos com canções Composições do Nando Menezes Ele teve a coordenização musical E o nosso maestro Que é o Paulinho Andara Que nos acompanha hoje aqui Cadê? O grande maestro Olha lá, Paulinho Andara Olha que responsabilidade É verdade E como eu falei Deus coloca as pessoas certas Deus colocou Ok Colocou o Nando Menezes Aí o maestro Paulinho Andara Esse grande maestro Boa noite, Paulinho E daí Nós gravamos dois CDs com o Nando E agora estamos lançando esse aí Além de um narrador Onde tivemos a satisfação De mais uma vez estarmos com o maestro Paulinho Que teve a sensibilidade de nós prepararmos esse repertório São 14 canções O CD tá bem eclético Tem pop pentecostal Tem universitário Tá muito eclético Muito bom esse CD Mas ainda tem algo bem forte no sertanejo Assim É Ainda mais atualinha Mais a minha linha É verdade Mas faz um pouquinho de tudo Faz um pouquinho de tudo Que agrada todos os corações O maestro teve essa sensibilidade Pra poder atendermos o mercado Que é bem atual Exatamente Bem atualizado Que legal Ele tem essa sensibilidade aí E graças a Deus Eu agradeço a Deus Como eu falei Deus coloca as pessoas para nos abençoar Dessa forma O Nando Menezes O maestro Paulinho Andara Então não tem coisa melhor do que servir esse Deus É maravilhoso servir a Deus Nando você compõe muita música Já tem uma noção de quantas músicas tem por aí? 360 letras Pela glória Pra honra e glória do nome de Jesus Agora é dele mesmo E muitos cantores Pra mim é um prazer De ter dois CDs gravados por Ismael Mendes E outros cantores A Chile Cavalhar As mesmas lançou uma música Minha Dani Dona de tudo Que é uma das top nós Deus Entra no meio do fogo E te faz vencedor Essa música É a cara da Chile E o grande arranjador Como nós falamos Que é o nosso maestro Paulinho Andara Que de 15 CDs 14 CDs na verdade Paulinho foi o arranjador O grande arranjador Destas canções nossas Um grande maestro Um grande arranjador E pra gente é sempre um prazer Estar com ele Nós o convidamos Para estar conosco hoje aqui Está nos acompanhando Pra gente é sempre uma satisfação Esse programa de vocês É um programa muito lindo Muito bonito Povo da Bahia Guarulhos A Deja Guarulhos Está todo mundo sintonizado Quero mandar também Dani Um abraço Um abraço Você sabe que eu passei Por sofrer um incidente Em 2016 Que não era para estar aqui Eu quase morri Na verdade Eu estou operado praticamente E quero agradecer Aqui no ar Inclusive os médicos Do Santa Marcelina Vai assistir Está assistindo esse programa Está assistindo esse programa Hoje Foi uma equipe De profissionais Que me operaram De Buco Maxilus E eu só tenho a agradecer Estou aqui pela misericórdia de Deus Na verdade Não era para estar aqui Houve-se uma profecia Que eu iria embora Em 2016 Eu pedi a Deus E Deus me deu chance Mais uma vez E hoje é uma honra Um privilégio De estar nesse programa Tão abençoado Com uma pessoa Tão amável Que são vocês Produção Você Dani Amém E toda a produção Da RIT Estamos muito felizes De estarmos juntos Aqui nessa noite Nós vamos louvar mais O Senhor Agora com o Junior Pemar Que é essa canção Tudo que tem poligo Vamos lá Junior Louvando aqui pra gente No noite com os adoradores Não vou ficar aqui parado Aqui não é o meu lugar Eu vou seguir o meu caminho O Evangelho anunciar Um alto preço já foi pago Em minha vida lá na cruz Não sou o escravo do pecado Eu tenho a marca de Jesus Com nossas mãos levantadas Daremos louvor O que tem folha do louco É o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem folha do louco É o Senhor Tudo que tem folha do louco É o Senhor É o Senhor O serve no pecado É o Senhor É o Senhor Oでしょう É o Senhor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Não vou ficar aqui parado, aqui não é o meu lugar Eu vou seguir o meu caminho, o Evangelho anunciar Um alto preço já foi pago em minha vida lá na cruz Não sou o escravo do pecado, eu tenho a marca de Jesus Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louva é o Senhor Olha aqui, deixa eu mostrar mais uma vez Aqui, muito bem Geração Salva Você faz parte de uma outra banda, né Júnior? Isso, na verdade eu que formei essa banda A banda Geração É porque eu vi que o nome era parecido Exatamente Você gosta dessa ideia Então, aí, o que aconteceu? Essa mesma banda me acompanha até hoje Ah, que legal Então, a gente agora optou por esse ministério, né? Então, eu até agradeço a Deus pela vida desse ministério Que tem levado a palavra do Senhor por vários lugares aí Você tocou todos esses instrumentos aí que a gente ouviu? Gravei todos eles Olha aí, gente Ó, tem que aprender Tudo iniciante aqui, gente Que legal Eu acho que é Como ele está no sangue, né? Então, minha família já é um berço evangélico Meu avô paterno, né? Ele é músico até hoje na igreja dele Meu avô é materno Então, ele é o pastor da igreja onde eu congrego Então, é todo Minha irmã canta comigo Minha mãe canta na igreja Então, a gente tem essa felicidade Uma família que adora o nome do Senhor Jesus E aí, você arranja tudo ou você mais executa? Eu arranjo tudo Eu excedei, eu montei ele todo E daí eu passei pra banda Separadinho pra cada um Onde eles deram também o aval deles, né? O trabalho deles, né? Que legal Que bonito o trabalho, né? Muito bom, muito bom E, Gabriel, você toca algum outro instrumento além do teclado? É aquela coisa, né? O instrumento é assim, a banda de um homem só? Normalmente, nascido na igreja Acho que a primeira afinidade das crianças Acho que é pela bateria, né? Normalmente Então, bateria, eu arranho um pouquinho O violão Baixo a guitarra, assim Como um guitarrista mesmo Vai conversando O sax também Então, a guitarra é o que menos leva o jeito Mas o teclado é o meu instrumento principal Ah, muito bem Você estuda bastante, assim, o instrumento? Então, eu já estive numa fase de muito mais estudioso Eu confesso, assim Onde realmente eu fazia aulas e tudo mais Hoje, até pela correria das ministrações Esse tempo de estudos A sua vida é mais voltada ao ministério mesmo? Sim Ou, paralelamente, você tem outras atividades? É mais voltada ao ministério mesmo É porque eu sou filho de pastores Meus pais são os pastores da nossa igreja Você cuida de muitas coisas dentro da igreja, né? Eu vi que você é um pouco Faz tudo, assim É verdade Fala um pouquinho pra gente dessas atividades todas Então, o nosso ministério é de jovens Lá é muito ativo, assim Um trabalho muito bacana Que as pessoas têm acompanhado E visto, inclusive, nas redes sociais É um evangelismo que a gente faz na Avenida Paulista Então, de determinado tempos em tempos A gente leva um gerador Bateria, baixa o teclado Começa, tipo, nove horas da noite Junta, sei lá, 300 jovens Olha, o produtor já te viu por lá E é incrível, assim O tanto de pessoas que nós temos alcançado Pela graça do Senhor Que a maioria deles são jovens Que já tiveram uma passagem pela igreja E que estão num momento ali, assim A gente começa nove horas da noite Termina duas da manhã Então, assim, a gente pega muito desviado Muitas pessoas que se frustraram com a igreja E falam, não, hoje eu vou sair pra chapar Pra fazer o que eu nunca fiz E de repente encontram um bando de doido lá cantando No meio da Avenida Paulista E graças a Deus, Deus tem feito coisas incríveis aí Tão cansado esses corações Que bonito, Gabriel E fora isso, o ministério, as ministrações Graças a Deus, temos viajado Aquela parte artística de divulgação Você também faz isso? Isso, na igreja eu também trabalho com a parte de design Essas coisas assim Embora o trabalho ministerial como cantor e tal Tenha tomado mais meu tempo É nos últimos meses aí Legal, que legal O que a gente pode louvar agora, Gabriel? Vamos de noiva Noiva É composição sua também? Composição minha E essa tem um videoclipe muito legal no YouTube Quem quiser assistir é só procurar Então youtube.com Barra Gabriel Guedes Canção Pode colocar Gabriel Guedes noiva? Gabriel É, pode colocar Já, já acha Gabriel Guedes oficial Isso, o canal Isso Então aí você coloca Quando você entrar no canal dele Você se inscreve E depois você assiste A canção não é pronta Então vamos de noiva Com o Gabriel Guedes Aqui no Noite Com os adoradores pra vocês De um lado a noiva de grinaldo e véu E um vestido feito de papel Sujo como quem está Ali mas não queria estar Sapatos nela já não há Pés escalços ambos a sangrar E o noivo continua paciente Esperando em frente ao altar Ó Senhor venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar O preço ele já pagou A festa preparada foi Não há mais nada a fazer Só lhe resta esperar Até quando ela deixará O casamento para continuar Encantada com que nesse mundo está Ó Senhor venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Esse é o retrato Desse nosso tempo O momento é chegado E o noivo está atento Até quando ele esperará Nos a sua noiva Ó Senhor venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar Sai de Lourdebá O rei mandou eu te chamar O jovem se assustou E logo então pensou O rei vai me matar É o sangue reado Que ainda corre em mim Para ele se livrar Vai me matar me enforcar Agora é o meu fim Mas não foi o que aconteceu Quando o rei se aproximou Lhe estendeu a mão Com grande compaixão Lhe abraçou E o moço sem entender Logo aos seus pés se prostrou O rei lhe deu a mão Lhe levantou do chão Lhe beijou Sai de Lourdebá Pra casa do rei Pra viver igual ao filho do rei Seu DNA tem sangue de rei Você tem valor Você vai sentar na mesa do rei Pra viver igual ao filho do rei Porque Lourdebá Lugar de miséria Não é pra você Sai de Lourdebá Lugar de muito sofrimento Pois seu DNA Tem sangue real O rei está te vendo Vai te rescatar E voltar ao seu estado Você até pensou Para mim tudo acabou É triste o meu estado Mas não foi o que aconteceu Quando o rei se aproximou Lhe estendeu a mão Com grande compaixão Lhe abraçou E o moço sem entender Logo aos seus pés se prostrou O rei se aproximou O rei lhe deu a mão E levantou do chão Lhe beijou Sai de Lourdebá Pra casa do rei Pra viver igual ao filho do rei Seu DNA tem sangue de rei Você tem valor Você tem valor Você vai sentar na mesa do rei Pra viver igual ao filho do rei Porque Lourdebá Lugar de miséria Não é pra você Não é pra você Vai de Lourdebá Pra casa do rei Pra viver igual ao filho do rei Seu DNA tem sangue do rei Seu DNA tem sangue de rei Você tem valor Você vai sentar na mesa do rei Pra viver igual ao filho do rei Porque Lourdebá Lugar de miséria Não é pra você Ou aquele Lourdebá Lugar de miséria Não é pra você Sai de Lourdebá Nando Benezes Aqui no Noite com os Adoradores Sai de Lourdebá É de Deus, Dani Faz a boa Essa é a história de Mephibosete, né? Isso aí Você conhece a história, né? Conheço É de Deus E aí Deus lhe deu essa canção Foi ouvindo uma mensagem? Foi lendo essa mensagem? Lendo a mensagem, né? Mephibosete Neto do rei Que fora deixado pra trás Quando Davi assumiu E daí ele ficou na cidade Como um mendigo, né? Pedindo esmola E daí Quando Davi assumiu o trono Davi disse Existe alguém Parente do rei Que eu possa, né? Beneficiar com alguma coisa Falaram, olha Existe um menino chamado Mephibosete Embora é mendigo, né? Pede esmola Ele falou, manda trazer E quando ele chegou Ele pensava que ele ia morrer Porque ele falou Davi vai acabar com a minha raça, né? Porque ele tem sangue, né? Eu tenho sangue de rei Ele vai me matar Mas foi o contrário Davi beijou Abraçou Afinal, Davi foi E é quem foi, né? Foi um grande rei Por quê? Pelo seu coração, né? Pelo coração De um grande rei que foi Então isso aí Tudo nos dá inspiração Para escrever letras E sai de Lodebar Vem para a casa do rei Que o rei está te esperando Coisa linda, hein? Coisa linda É de Deus Sabados pra viver Na presença do Senhor São quantos CDs já, Nando? Já 16 Décimo sexto CD Uau É Isso que eu fiquei preguiçoso, Dani Ah, é? Que coisa, hein? Já era pra estar com mais de 20 CDs, né? Na verdade eu era vereador da cidade de Guarulhos Depois Fiquei como vereador Não quis mais gravar Durante um período de 4 anos, né, Paulinho? Passamos sem gravar Se não já tinha hoje praticamente 20 CDs 21 CDs, né? Mais ou menos de quanto e quanto tempo Você quer ser de novo? Na verdade de ano a ano Mas é Fiquei nesse período de 4 anos Devido a estar ocupado com a política Deus achou por bem Disse eu vou tirar ele da política Porque eu quero ele adorando o meu nome E eu estou aqui graças a Deus Abandonei a política E hoje só pra ele Louvando a Deus Paulinho na verdade Fez parte de 14 CDs Tudo arranjos deles Arranjos do Maestro Paulinho Andara Que até agradeço muito, né? Grande arranjador E eu tenho hoje 16º CD gravado Que é uma carreira Como você falou É uma história na verdade, né? É uma história E a música, enfim Dani É algo de muito fundamental Na vida De quem está Transmitindo a mensagem Para alguém Existem pessoas Que estão passando Por momentos difíceis, né? Você escreve Uma música Para quem está na prova Como foi o caso Desta música Primeira música que eu cantei No programa Que é um adorador Mas existem momentos Na vida da gente Que a gente tem que fazer Uma música direto Para o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Foi a questão De escrever esta música De vou fazer uma música Para ti Como de fato esta música Dona de tudo Que eu não há Já estou te autorizando Você a gravar ela, viu? Se você gostar Pode gravar Que é uma música Que é uma música Que é uma música Que é uma música Uma delícia Coisa linda Quero parabenizar Pela programação Parabenizar a toda A tua produção Que tem sido Tão importante Para nós Os câmaras Que Deus abençoe A todos vocês Deste programa Tão abençoado Noite com os adoradores Da Hit É de Deus É de Deus Muito obrigada, viu? E Júnior Júnior Aí também Trazendo para nós O trabalho bonito Do seu CD Deixa eu pegar ele aqui, ó Esse CD que Todo bem cuidado Produzido Por quem que foi O produtor dele? Júnior Pemak Gente, ele produziu Ele arranjou Ele tocou Compôs também? Todas Gente, quanto tempo Você demorou Para produzir esse CD? Olha, eu Eu já tinha algumas músicas Já Que eu já via Trabalhando com elas, né? Aí, no final do Do ano passado Sentei com os meninos Da banda Falei, não Vamos finalizar esse trabalho E vamos Então A metade dele Eu já tinha pronto Agora O resto Uns três meses aí No final do ano A gente terminou esse trabalho aí Que lindo E agora você vai Lavar uma canção Que você vai trazer Uma convidada especial É isso mesmo, Júnior? Muito especial Quem é ela? Fala pra gente É minha irmã É sua E você Costuma Você costuma Ministrar junto com a sua família Com a sua irmã? Isso E essa é uma participação Que ela faz Uma participação Ela já canta comigo na banda Faz beck vocal Algumas canções Ela canta também E Tive essa honra De ela participar Nesse meu trabalho Agora Deixa eu chamar ela então Vem cá Aimee Boa noite Prazer em te receber Boa noite Prazer em te receber Aimee que vai louvar hoje com o irmão E como que é vocês terem aí Essa convivência Os dois aí sempre juntos Adorando ao Senhor Deus Desde pequenininha também Aimee? Desde pequenininha E ao lado dele né? Compõe também? A Nanja? Não, não Ele pegou tudo né? Ele passou ali na frente Na fila Mas estou sozinho Só do lado Eu passo pra ela Essa música e assim Muito bem Mas os dois ministram juntos Isso que é muito bom né? Envolvido na presença de Deus Amém E deve ser uma alegria né? Pro resto da família Vê-los aí juntos Vamos então adorar ao Senhor? Vamos adorar Como que é o nome da canção? Adora ao Senhor Adora Então vamos mesmo né? Adorando ao Senhor Com Júnior Pemac e Aimee aqui no Noite com os adoradores pra vocês Senhor te adorarei por toda minha vida Enquanto tiver fôlego Eu quero te louvar Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E fortaleza Diga Eu quero te dar um Eu quero te dar um Eu quero te dar uma Senhor, te adorarei por toda minha vida Enquanto eu tiver fôlego, eu quero te louvar Direito Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio e fortaleza Meu irmão se sente aflito E sem forças pra lutar Entregue agora a sua vida a Jesus Cristo E a vitória Ele te dará Adore o Senhor, exalte o Senhor Receba a vitória em nome de Jesus Adore o Senhor, exalte o Senhor Receba a vitória em nome de Jesus Meu irmão se sente aflito E sem forças pra lutar Entregue agora a sua vida a Jesus Cristo E a vitória Ele te dará Adore o Senhor, exalte o Senhor Receba a vitória em nome de Jesus Adore o Senhor, exalte o Senhor Receba a vitória em nome de Jesus Que linda, linda canção Coisa mais linda ver a família louvando junto A inventiu, te dar um abraço Obrigada por vir adorar o Senhor Obrigada a vocês Muitos corações foram aí levados na adoração ao Senhor Amém Jesus E com certeza é um ânimo, né Receberam aí pra continuar na presença do Senhor Refúgio mesmo do céu, amém Que Deus abençoe, viu? E volte mais vezes aqui no programa Estará sempre de portas abertas Obrigada Muito obrigada também, Júnior Olha irmão, só louvores bonitos Só canções abençoadas E eu vou fazer um pouquinho diferente hoje Vou louvar mais uma vez com vocês E vamos dizer ao Senhor Que Ele é tudo o que nós precisamos Vamos juntos? Estás aqui Eu sinto o teu olhar Dentro de mim Tua paz está Preciso ouvir Tua voz é me guiar Posso sentir o teu tocar Curando minhas cores Curando minhas cores Tirando meu pesar Não sinto mais temores Eu já posso descansar Tu és Deus Tu és Deus Tudo o que eu preciso Sei que estás comigo E eu não temerei Tu és Deus Meu fiel amigo Meu abrigo em Ti Achei Preciso ouvir Tua voz é me guiar Posso sentir Posso sentir Posso sentir Posso sentir Posso sentir O teu tocar Curando minhas cores Tirando meu pesar Não sinto mais temores Eu já posso descansar Tu és Deus, tudo o que eu preciso Sei que estás comigo e eu não temerei Tu és Deus, meu fiel amigo Meu amigo em Ti achei Tu és Deus, tudo o que eu preciso Sei que estás comigo e eu não temerei Tu és Deus, meu fiel amigo Meu abrigo em Ti achei Eu vou profetizar O melhor vai acontecer Na sua vida Nossas palavras têm poder Por isso eu vou profetizar O melhor vai acontecer Na sua vida Deus entra nesse deserto Ele beleza por ti E nenhuma potestade poderá te deter Pelo poder da palavra As portas se abrem Por isso eu determino A bênção em sua casa Vai passar Vai passar Esse temporal de sofrimento Eu sei que vai passar Vai chover Chuvas de bênção em sua vida A vitória é garantida Em nome de Jesus Você irá passar Em nome de Jesus Você irá passar por cima Das afrontas do inimigo Em nome de Jesus Você já é Muito mais que vencedor Em nome de Jesus Você irá passar por cima Das afrontas do inimigo Em nome de Jesus Você irá passar por cima Muito mais que vencedor Deus entra nesse deserto Ele beleza por ti E nenhuma potestade poderá te deter Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra As portas se abrem Por isso eu determino A bênção em sua casa Vai passar Esse temporal de sofrimento Eu sei que vai passar Vai chover Chuvas de bênção em sua vida A vitória é garantida Eu sei que vai passar Em nome de Jesus Você irá passar por cima Das afrontas do inimigo Em nome de Jesus Você já é Muito mais que vencedor Em nome de Jesus Você irá passar por cima Das afrontas do inimigo Em nome de Jesus Você irá passar por cima Muito mais que vencedor Nossas palavras têm poder Nossas palavras têm poder Ismael Mendes aqui no noite com os adoradores Como é que nossas palavras têm poder Vai passar ou vai passar ou vai passar ou não é nenhum dos dois o nome da música Nossas palavras têm poder Nossas palavras têm poder Não, você sabe que eu estava aqui toda animada cantando Mas na hora que a câmera mostrou eu errei a letra, Ismael Ai, você vai passar ou não é nenhum dos dois o nome da música Aí depois eu vim cantando achando que ela vai passar de novo e ela vai chover Ô Dani Eu falei que está muito bem Estou arrasando aqui nas letras Isso aí Mas é muito boa a canção Uma mensagem profética Muito bem Uma mensagem profética Chegando na sua casa Podendo trazer convidados tão queridos Tão abençoados Louvando ao Senhor Contando um pouquinho da trajetória deles Quem sabe, dando aí um novo ânimo pra vocês Pra que comecem uma semana na presença do Senhor Pra que busquem mais a presença deles E se você que nos assiste Tem um ministério, é chamado pelo Senhor Não desista, né? Olha aqui quantos dons, né? Nessa noite Que bonito é ver a dedicação na obra do Senhor Não é fácil, irmãos Mas é recompensador É gratificante É a nossa vida, né? Então que Se você tem esse desejo no seu coração Não para não Não fica aí pensando Será que vai dar? Confia no Senhor, né? Se Ele te chamou Aquele que começou a boa obra em nós Ele é fiel pra terminar, viu? E olha Eu quero agradecer Ismael Pela sua presença aqui Eu é quem agradeço Que Jesus continue te usando Amém Te abençoando As portas do Noite com os Adoradores Da Hit TV Muito obrigado Estarão sempre abertas pra vocês Muito obrigado Até rimamos E por favor Deixe pra nós contar Os contatos As redes sociais também É... 98186 011-98186-3587 É o nosso canal Ismael Mendes Oficial Oficial com dois F Lá temos Três clipes desse novo CD aí Além de um narrador Legal A canção Além de um narrador A canção O Nome E a canção Ele É Ele É Tem uma participação da dupla Cléber e Edilson Lá de Minas Gerais Também Participaram desse nosso CD E nossa página Ismael Mendes E... Instagram? Instagram Também Ismael Mendes Instagram também Ismael Mendes Muito bem Então sigam lá Acompanhem Muito obrigada Viu Ismael Que Deus continue te abençoando Em nome de Jesus Amém Amém E aqui ó Deixa eu agradecer também Ao meu amigo Nando Oi Dani Eu fico muito honrado Em poder recebê-lo Né? Eu que É honra E Jesus continue lhe usando Me dando aí Uma inspiração Para compor Amém Para abençoar Tantos corações E... Que você possa Continuar firme aí No chamado do Senhor Amém Amém Muito obrigado Eu que tenho a agradecer A vocês Da produção Como eu já falei Amém E... Falando também Se posso Meu telefone Né? É 0prestadora 11 2480 0274 São Paulo Eu acho que o meu Instagram Acho que está aí no rodapé Do seu televisor Né? Tá aqui ó E... É... E... Nando Underline Menezes Underline Cantor É, a gente tá ficando velho É só de ser de underline Dá pra lembrar tudo Nando Underline Menezes Underline Cantor Lá no Instagram Isso, isso, isso Tem mais um É o celular 94 78 28 125 Ah, meu telefone Você decorou mais rápido É, telefone de uma CV, né? Essas coisas de internet É pra vocês aí De rede social Vocês que são mais novos, né? Ah, mas como é que tá? Você costuma? Você tem canal no Facebook? Tenho, tenho, tenho E faz vídeos? Sim, sim, sim Tenho, tenho, tenho Tem uns clipes meus lá Pode olhar lá Nando Menezes Alto preço Puxa lá que vocês vão ver Que os clipes da hora Lá feitos com o nosso maestro Ao vivo no estúdio Paulinho Andara E produção, né? Mari, sua esposa Eu só tenho a agradecer a vocês E o muito obrigado, querida Muito obrigado mesmo Eu só tenho a agradecer Porque muitas vidas, né? Vão alcançar nesse Nesse programa abençoado Viu? Muitas vidas E pra gente é sempre uma satisfação Sempre mandando Fazendo igual o Maguila Mandar um abraço, né? Pra nossa Bahia Então todos lá Ligado agora nesse momento Deus abençoe Deus abençoe Irmãos da Bahia Brigadão, viu Nando? Obrigado, querido Eu que agradeço Deixa eu mandar um alô aqui Antes eu continuo agradecendo Os nossos convidados Mandar um beijão Pra Dulce Martins Que sempre participa Sempre tá ligada com a gente Dulce, minha flor Beijo Deus te abençoe Mandar um beijo Pra minha irmã mineira Tá sumida Falei com ela essa semana Ô Zerira Saudade de você Beijo Deus abençoe Aqui Rafa Mesquita Eliane Elayne Eliane Elayne.mas Aí eu queria falar um sobrenome Pra você saber que é você Mas Thaís também mandou Arnaldo Uda Pinheiro Joe Virginia Antônio Nascimento Fernando Lilian Deus abençoe vocês Os irmãos aqui Sempre carinhosas Pastora Marilsa Também Tá sempre conosco Obrigada pelo carinho de vocês Viu irmãos É muito bom estarmos juntos Eu fico muito honrada Em poder ter o carinho de vocês Toda semana E poder trazer aqui Junto com a produção toda Que prepara com todo carinho Esse programa Eu fico muito honrada Em poder trazer tudo isso Pra vocês Calma que já Já vou falar mais Mas deixa eu agradecer também aqui Júnior Pemar Que prazer Exato Te conhecer Te receber Conhecer esse trabalho lindo Que Jesus continua Amém Amém O prazer é É todo meu De estar aqui hoje presente Nesse programa maravilhoso Nós sabemos Como já bem foi falado Que através desse canal Vidas são sendo transformadas Mensagens Realmente Que vêm pra trazer O que realmente nós precisamos Que às vezes não é O que eu quero pra minha vida Mas é o que Deus quer pra minha vida Então dizer que é uma honra Poder estar aqui hoje Falando desse trabalho Eu que sou lá do Paraná Então tanta diversidade aqui De estados É verdade É verdade Só o Gabriel Que eu não sei de onde é Eu sou de São Paulo Aqui da Guiné Estou em casa Eu sou de Porto Alegre Então realmente Cada um de um lado hoje Cada um de um lado Mas todos nesse mesmo foco Que é o foco de reino Independente de placa de igreja Ou independente Do nosso local Onde moramos Mas que levar a palavra Do Senhor Jesus Cristo A todos os corações E deixar aí O nosso telefone de contato Também pra você Que quer levar esse trabalho Pra sua igreja É o 439-9915-8802 E o fixo É o 433-535-4849 E acompanha nosso trabalho No Facebook É arroba Junior Pemac Coloca lá Você já vai curtir Esse trabalho Em breve vai ter um clipe Desse trabalho agora solo Tem um clipe da banda Mas agora nós vamos colocar Não vai dar pra você filmar Né Júlio Você mesmo Não vai fazer selfie Ele faz de tudo Daqui a pouco Ele fala que ele produziu Essa parte eu não faço Essa parte eu não faço não Essa não Tá bom né Tem que testar alguém Trabalhar agora né Júlio Tá certo Olha que Deus abençoe muito Amém E tem um contato na sua irmã De Facebook Como é que é? É a minha irmã No caso ela acompanha Junto comigo O meu trabalho Ah legal Legal Então o pessoal já acompanha lá Os dois louvando E que Deus use muito vocês aí Amém E Gabriel também Muito obrigada Já já você vai louvar mais pra gente Ao vivo aí Sim Essas canções bonitas Mas eu quero agradecer Foi um prazer te conhecer Vou falar pra você que Semana passada me falaram Umas três vezes de você Meu Deus Bem ou mal Não mas Dani Por que você não levou o Gabriel? Dani e o Gabriel? Eu falei Mas gente Que é isso E pior assim Pessoas Cada uma de um lado mesmo Que legal Que legal O pessoal tem sido muito abençoado Através do Ministério Eu acho isso muito legal A força né Das redes sociais Mas também A dedicação É verdade E é claro o chamado Eu acho que todo esse conjunto É que tem feito a diferença Na sua vida Em primeiro lugar Obviamente O Senhor Deus Então que ele continue Te usando Te abençoando É muito bonito Ver sua dedicação É muito gostoso Ver você louvar o Senhor Deus E que o Senhor Deus Continue abençoando você Sua família também Lá na igreja Dando aí Cada vez mais inspiração Pra vocês Sim Pra mim é um prazer Estar aqui E é muito legal Ver essa fusão aí De alguém da internet Agora vindo pra TV Sabe É muito bacana Eu agradeço Foi um prazerzão Estar aqui E é isso aí Volte sempre Viu Volte sim Pessoal aí Deve estar gostando Pessoal da internet Já está tudo ligado É isso aí Abraço pra galera do YouTube Deus abençoe todos E por favor Deixa pra nós Mais uma vez As redes sociais também Meia telefone de contato Pra quem quiser convidá-lo Beleza Então pra você Que quer entrar em contato Conosco Por e-mail Você pode ir lá No convite Gabriel Guedes Arroba gmail.com Instagram Gabriel Guedes Facebook Gabriel Guedes Oficial E o canal do YouTube Como ela bem lembrou Você pode se inscrever Lá no canal É só buscar por Gabriel Guedes Na busca do YouTube Ou então youtube.com Barra Gabriel Guedes Oficial Você encontra meu canal E já ao contrário do Nando Eu não lembro o telefone de cabeça Mas está aí no rodapé do vídeo Então é só acompanhar Eu lembro as redes sociais Eu lembro os telefones Pode Pode 0 para a dara 11 982 480301 982 480301 982 Vixe, agora deu nó 982 480301 Pronto Muito bem Está vendo Todo mundo se completa Cada um é o seu chamado Cada um é o seu chamado Está certo Gabriel Muito obrigada Antes da gente virar Você vai louvar Qual canção? Deus Bondoso Deus Bondoso Também é a composição sua? Não, essa não Essa é uma versão De uma banda muito legal Enfim Tiago, fala um pouquinho Para a gente Quais bandas te inspiram? Sim Eu gosto muito De ouvir Umas coisas que eu não toco É mesmo? Por exemplo Eu gosto de muito Black Music Soul Music Que sabe Grandes corais Isso é uma coisa que me fascina Mas eu sei que eu não canto Tanto quanto eles Então eu executo A onda mais Mais worship Pop rock Sabe? Hillsong, Battle Esse tipo de música É o que eu ouço Que é o que mais Tem a ver com a minha execução Sabe? Na hora da administração Legal Fica a dica aí Fica a dica Que acompanha Obrigadão Gabriel Valeu Vou fazer um agradecimento pessoal Pode se preparando ali Ah, tá bom E ok, deixa eu falar Irmãos, muito obrigada Pelo carinho de vocês Olha pra mim Uma honra Estar com vocês Aqui na noite Com os adoradores Já este é o terceiro ano Que estou aqui com vocês E eu louvo ao Senhor Deus Pela bondade E misericórdia dele Que me permite A cada domingo Poder louvar ao Senhor Deus Com vocês Aprender mais Junto com vocês E pra glória do Senhor Podemos falar De uma semana Que vem Abençoada sempre E eu creio Que assim Continuará sendo Que o Senhor Deus Abençoe a cada um de vocês De uma semana linda Abençoada Agradeço De coração A toda a equipe Do Noite com os adoradores Walter O pessoal lá do Twitter Renatinha Jeliquitia Toda essa equipe maravilhosa Que o Senhor me permite Trabalhar aqui Nilson, Saulo Pra mim é uma honra Poder estar aqui Semanalmente Que Deus abençoe Muito vocês Irmãos A gente encerra A noite com os adoradores Louvando mais O Senhor Deus E semana que vem Tem mais pra vocês E não percam Viu? Porque nós saímos do ar aqui Mas nas redes sociais Estamos sempre online Que Deus abençoe E até a próxima Irmãos Seu amor Tão puro e perfeito Quem mando em nós É maior do que eu Seu amor Sempre me encontrar Como fogo ardente Clamando por Ti Deus bondoso Meu doce amor Meu doce amor Eu me rendo A Ti Senhor Que meu louvor A Ti invada o céu Pra Tua glória Pra Tua glória Multiplicar A Ti invada o céu Pra Tua glória Pra Tua glória Multiplicar Deus bondoso Meu doce amor Meu doce amor Eu me rendo A Ti Senhor Que meu louvor A Ti invada o céu Pra Tua glória Multiplicar Pra Tua glória Multiplicar A Ti In Vil Amor A Ti En Joan A Ti invada o céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma